5, 4, 3, 2, 1, vai! Mantera direta sobre dois autos, 40. Esquerda 5 sobre autos, possível salto. Esquerda 6 sobre alto, 200 após saída alto, direita 6 média pela depressão, alto, alto possível salto. 40 após saída alto e mantera esquerda no alto, alto, pelo meio sobre alto possível salto. Direita 6, 150 sobre lombas após saída, caldeira alto com salto, pelo meio sobre grande salto. Esquerda 6 após saída, 60, pelo meio sobre alto com salto, no meio sobre alto com salto 130, alto após saída. Esquerda 5, continua após dois autos e fecha 5. Alto possível salto. Esquerda 3, continua sobre 100 após saída, não cortar. Alto. 40 após saída, direita 5 após saída, não cortar, abre e fecha. 4, longa, não cortar. Esquerda 5, longa sobre ponte, não cortar. Alto 130, alto com salto. Direita 3, médio. Esquerda 5, longa, abre e não cortar. Alto possível salto. Direita 3, sobre alto, abre e após saída, alto. Alto possível salto. Esquerda 5, pelo meio. 40. Direita 4, média, não cortar. Esquerda 4, abre e no alto. Alto. Direita 6, sobre longa. Mantenha a esquerda no alto longo possível salto 40. Cautela direita 6. Pelo meio sobre grande salto até direita 6. 40, alto 40. Esquerda 5. Mantenha a direita pela depressão alto. Esquerda 4, fecha sobre longa após saída. 60. Esquerda 4, longa, abre e continua após saída. Alto longa. Direita 4, longa. Esquerda 6, sobre alto. 80. Direita 6, não cortar. Esquerda 5, sobre alto possível salto. Direita 6, pela depressão após saída, alto. Esquerda 5, no alto. Direita 6, não cortar. Esquerda 5, abre e não cortar. 40, pela depressão. Mantenha a direita no alto possível salto. Direita 6, pela depressão. Alto 60, direita 3 e alto. Esquerda 6, sobre 100. 40. Pelo meio sobre alto com salto, direita 4. 60. Esquerda 5, sobre alto com salto. 80. Esquerda 3, média, sobre alto após saída, alto. 100. Esquerda 3, abre e sobre alto, 80. Direita 6, sobre alto com salto, 80. Esquerda 4, média, alto. Direita 3, longa. Alto, direita 3, longa. Alto e alto 100. Esquerda 6, sobre alto, não cortar. Direita 4, pelo meio. 130, até a chegada. Desquerda 6, sobre alto. Desquerda 6, sobre alto. Desquerda 5, sobre alto. Desquerda 6, sobre alto. Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?